A Expo Direto Cotrijal é considerada uma das maiores feiras do país. São cerca de 527 expositores e mais de 260 mil visitantes de 70 países diferentes. Números que consolidaram evoluções na agricultura ao longo das 20 edições da feira. E tem lançamentos para pequenos, médios e grandes produtores rurais em máquinas e equipamentos agrícolas, produção vegetal, animal e meio ambiente, agricultura familiar, pesquisa e serviços voltados ao campo. Nesses 20 anos muitas coisas aconteceram, muita tecnologia passou por esse parque, muita inovação passou por esse parque e também muitas autoridades passaram por aqui. Então é realmente algo extraordinário que nem nós imaginávamos que somos da organização que tomaria essa proporção. E hoje a Expo Direto, sem dúvida nenhuma, é uma das feiras mais importantes do Brasil e inclusive do mundo. Porque dentro do parque, durante esses 5 dias, nós temos aqui o que tem de melhor. A feira estima o volume de negócios em mais de 2 bilhões de reais. Mesmo com o temporal que atingiu o parque quase às vésperas, as marcas conseguiram recuperar os estandes e esperam boas vendas. No primeiro bimestre deste ano, as vendas de tratores, colheitadeiras e trator esteira tiveram alta de 38%, com produção de 5.500 unidades. Para esta marca, a expectativa é crescimento. Preço de commodities muito estáveis, de maneira geral também, com ajos com relação à China entre a guerra dos Estados Unidos e China, num patamar também estável. Mas eu acho que a euforia brasileira, o novo governo e com uma produção também recorde, uma vez que a agricultura é determinante para o crescimento econômico do Brasil, tende ao mercado continuar esse crescimento. A gente está muito longe ainda, na verdade, de um patamar médio de volume de tratores e colheitadeiras por ano. Pela nossa produção, a gente tem o potencial de subir ainda bastante nos próximos anos. Já as de sementes apostam em tecnologias que atraiam o produtor. Esta desenvolveu uma variedade com alto potencial produtivo e mais estabilidade, ou seja, quando o cultivo se adapta com as adversidades climáticas. Além disso, venceu um concurso nacional de produtividade de soja com 127 sacas por hectare, investindo em genética. Tem plataformas hoje, como manejo certo, que possibilitam o agricultor ter um posicionamento personalizado, mesmo sem uma pessoa da empresa lá dentro falando isso para ele. Mas também a gente usa canais de mídia para estar divulgando resultados, que vão auxiliar ele na escolha do cultivar e trazer ele para próximo da companhia, para que eles consigam, através do banco de informações que a gente tem, explorar todo o potencial produtivo que os cultivares trazem para ele e disponibilizam isso. Dá para se falar que é um ano de recuperação? Sim, é mais um ano de recuperação após 2018, que fechou o mercado bem acima de 2017, continua essa recuperação e as tecnologias que estão cada vez mais embarcadas, os equipamentos têm feito a diferença. Hoje você consegue produzir com uma máquina muito mais do que uma máquina de 2, 3, 4, 5 anos atrás, além de produção, também consumindo muito menos combustível, muito menos diesel.